Olá, eu estou aqui hoje para preparar para você um pequeno tutorial do MapaEco, que é a nossa plataforma de mapeamentos sistêmicos realizados a partir da consciência. Mapeamentos que foram, a maioria deles, criados a partir dos arquétipos de desenvolvimento da antroposofia. Antroposofia é a ciência espiritual, trazida ao mundo por Rudolf Steiner, e que nos permite olhar para o ser humano de uma maneira mais integral, mais holística, olhar para as organizações também, incluindo as nossas dimensões mais sutis, mais espirituais, podemos chamar assim também. Então, vamos lá ao MapaEco. Eu vou colocar aqui... Então, aqui a gente tem a tela do MapaEco, então, quando você receber o link, você vai entrar aqui e colocar o seu login, a sua senha. Quando entra, você tem essa página inicial com orientações, tem aqui um pequeno vídeo que já começa a falar dos arquétipos, tem um pequeno texto falando dos mapeamentos que a gente tem disponíveis aqui na plataforma. Então, a gente tem basicamente o mapeamento da pessoa, Então, é um mapeamento individual que olha para a pessoa onde você vai poder olhar para si mesmo ou para si mesma de uma maneira mais profunda, observando quatro dimensões. A dimensão físico-material, energético-vital, psicossocial e essencial. Depois tem o mapeamento da organização. Então, você vai olhar para a organização que você atua, também à luz de quatro dimensões, recursos, processos, relações e identidade. E o mapeamento da conexão entre pessoa e organização, onde a gente vai olhar para as pontes que conectam você com a organização onde você atua. Esse mapeamento da organização, a gente tem uma variação dele, que é o mapeamento do sistema familiar. Então, de repente, se hoje você não está atuando em nenhuma organização, seja profissionalmente, seja como voluntário ou voluntária, no âmbito que for, mas se você não tiver como realizar um mapeamento de uma organização que você atua, você pode fazer o mapeamento do sistema familiar, do seu sistema familiar. Também à luz dessas quatro dimensões, recursos, processos, relações e identidade. E é possível fazer ambos também, o da organização e o do sistema familiar, se for de interesse. E o da conexão também, é possível fazer a conexão entre a pessoa e o seu sistema familiar. E aí isso muda os questionários. Esses mapeamentos são mapeamentos mais profundos, que inspiram questionamentos, reflexões mais profundas sobre a nossa vida, sobre a gente em diversos aspectos, sobre a organização que a gente atua ou o nosso sistema familiar. Então, são mapeamentos um pouco mais extensos, que exigem um pouco mais de reflexão, de ponderação, de contemplação. E eles podem ser feitos aos poucos. Você pode ir preenchendo, o que você for preenchendo vai ficando salvo, e você pode preencher ao longo de mais de um momento. Depois, a gente tem alguns mapeamentos que são muito mais rápidos de serem realizados e geram alguns insights bem interessantes também. Então, a gente tem o mapeamento de temperamentos, o mapeamento de atitudes anímicas e o mapeamento de forças zodiacais. E tem um outro mapeamento da cultura organizacional, um mapeamento para a gente começar a ver um pouco sobre traços de uma cultura organizacional. Eu vou começar a mostrar, então, como é que você, entrando no Mapaeco, inicia a realização desses mapeamentos. Então, quando você entrar aqui, você vai poder ler, assistir o vídeo e tal, e depois, quando você for em seu mapeamento, é aqui que os mapeamentos que estão disponíveis para você vão ficar localizados. Nesse menu é criado um submenu embaixo de seu mapeamento com todos os mapeamentos que estão disponíveis para você. Aqui tem todos aqui para mim, a gente vai olhar um pouquinho alguns. Então, vamos começar pelo mapeamento da pessoa. Então, você entra aqui, vai para o mapeamento, tem uma outra telinha que fala um pouco mais desse mapeamento, com outro videozinho rápido. E aí você começa o mapeamento, vai aqui em próximo. E aí você vai tendo as telas aqui, passando por essas quatro dimensões que eu já falei antes, essas quatro perspectivas. E aí a gente vai tendo categorias de análise, onde você vai colocando aqui, à luz dessas afirmações que tem aqui do lado esquerdo, você vai colocando qual o teu grau de satisfação atualmente com essa questão. Ou pode colocar a opção não se aplica também, quando é uma situação que não se aplica a você. E aí você vai seguindo página por página, passando questão por questão, esse que eu falei que é mais longo, mais reflexivo, mais profundo. Pode ir fazendo aos poucos, o que você for preencher ainda vai ficando salvo. Vai indo por todas as páginas. São quatro páginas. Vai mostrando aqui onde é que você está a cada momento. Então agora a gente está aqui na segunda página. Como as questões da primeira perspectiva não foram preenchidas, por isso que a bolinha aqui ainda está vazia. Então você vai passando página por página aqui. Chega no final, passando por todas as páginas. Aqui na última página, você vai ter aqui o finalizar. Agora eu não vou finalizar porque as questões não estão preenchidas, senão ele não finaliza. Mas você vai dar finalizar aqui. Quando você finalizar, o mapeamento está pronto, ele vai ser processado, e automaticamente vai ser gerado o seu relatório desse mapeamento. Daqui a pouco eu vou entrar de novo com outro login para a gente ver um pouco dos relatórios. E aí é o mesmo mecanismo para todos os mapeamentos. Vamos olhar agora o mapeamento da organização. Então está aqui de novo a telinha orientativa desse mapeamento. Tem um videozinho rápido. E aí vai seguindo aqui o próximo. E novamente temos as páginas, cada perspectiva, as categorias que são abordadas. E você vai passando página por página. E vai chegar lá no final. Na última página vai ter o botão finalizar. O mesmo processo, é bem tranquilo. É importante dizer, caso você seja consultor ou consultora, terapeuta, mentor ou mentora, ou até mesmo médico antroposófico, aconselhador ou aconselhadora biográfico, você pode usar esses mapeamentos e é possível personalizar essas questões. Então, de repente, para o seu público-alvo, para os seus clientes ou pacientes, você quer trabalhar outras questões, ou quer resumir, trabalhar menos questões, é possível a gente fazer essa personalização também. Então é importante dizer. Então aqui no mapeamento da organização, chegamos na última página, novamente vai ter o botão finalizar. Então o mapeamento da conexão, ele segue essa mesma lógica também. Conexão entre pessoa e organização, ou conexão entre pessoa e sistema familiar. Então vai ter sempre lá o videozinho. E você vai fazer o mapeamento da mesma maneira, página por página, questão por questão. Depois, então, esses são esses mapeamentos, como eu falei, um pouco mais complexos. E aí eu vou mostrar agora os outros três mapeamentos, que são bem mais rápidos de fazer. Então, por exemplo, o de temperamentos. Então, está aqui novamente um texto orientativo com vídeo, caso você queira saber um pouco mais dos conceitos. E aqui, nesse caso, são 27 páginas, mas cada página é só uma, tem uma frase, e você deve escolher uma dentre as quatro possibilidades aqui. E vai passando página por página. E novamente, quando chega lá, na última página, vou clicar direto aqui na página 27, você vai ter o botão finalizar. Super simples. Esse aqui, por exemplo, é bem rapidinho de fazer. Menos de 10 minutos é possível fazer esse mapeamento. Aí, o mapeamento das atitudes anímicas. Ele também é rápido. Novamente, aqui, a orientação com vídeo. E aí você vai ter, aqui nesse caso, são mais páginas, né? Você vai poder escolher em cada página as palavras que mais te representam, palavras ou frases que mais te representam. Vai poder escolher aqui quantas quiser. E vai passando por todas as páginas, né? Vou direto lá para a última. E lá na última página, novamente, o botão finalizar. E, por fim, forças odiacais. Também, a página introdutória com o vídeo, texto e vídeo. Aí tem aqui também, nesse caso, são 12 páginas. Você vai escolher novamente as palavras ou frases que mais te representam. E vai página por página. Chegando lá na última página, novamente, o botão finalizar. Tem aqui também o mapeamento cultural. Acho que só falta esse para a gente mostrar. Esse aqui não tem vídeo. Mas ele também, ele vai trazendo algumas frases, algumas expressões, onde a pessoa vai colocando a cultura atual versus a cultura desejada. O quanto aquele aspecto, ele está presente na cultura atual ou se ele está presente na cultura desejada. E aí a gente consegue ter um comparativo. É um cheiro inicial de mapeamento cultural, né? Que pode ser bastante útil nos processos de desenvolvimento organizacional. Então, é basicamente isso. Agora, eu vou entrar e sair aqui. Eu vou sair daqui para entrar com outro... Com outro login. Com outro login. Deixa eu parar de... Agora eu entrei aqui com outro login para a gente visualizar os relatórios, né? Então, para você poder ter essa dimensão dos relatórios. Então, depois que você finaliza os seus mapeamentos ou o seu mapeamento, você vai aqui no menu em relatórios e vai estar aqui um submenu com todos os relatórios disponíveis para você. Então, por exemplo, o relatório do mapeamento da pessoa, que eu mostrei anteriormente, né? Então, quando você clica aqui, vai para o relatório. Esse relatório, se você clica aqui em imprimir, ele vai ser gerado para você em PDF, na íntegra, né? E você pode guardar. E aqui tem um texto, né? Do relatório, um texto de boas-vindas, explicando um pouco do mapeamento. E começa a ter aqui os seus resultados, né? Cada dimensão, cada perspectiva que foi trabalhada naquele mapeamento. Tem duas formas de ver aqui. Aí, depois, quebrando cada perspectiva nas diferentes categorias, né? Tem uma outra tabela resumo. E depois, as questões vão sendo divididas em pouco desenvolvidas. Ou em desenvolvimento, em desenvolvimento inicial, mediano ou superior, ou desenvolvimento avançado. Aí, você pode ir quebrando a sua análise, né? Para depois trabalhar o seu autodesenvolvimento. E aí, você pode, inclusive, fazer um plano de autodesenvolvimento, de autotransformação, aqui no próprio MapaEco. Então, você vai aqui no menu, plano de transformação. Um plano de transformação para a pessoa, né? A luz das análises que você vai fazer aqui desse relatório do mapeamento da pessoa. Então, você vai aqui no plano de transformação, que é um plano de autodesenvolvimento, né? Ou autotransformação. Aí, vai ter um texto também. Vai ter algumas reflexões aqui sobre propósito, né? O seu propósito de vida, seu propósito individual. Porque a gente trabalha um pouco essa reflexão, né? E ele direciona todos os aspectos da vida. Então, por isso, a gente traz aqui essa... E depois, você pode pôr escolher a dimensão que você quer trabalhar a ação, qual é a categoria, e escrever uma ação aqui, né? Aí, você pode pôr a data que você pretende iniciar essa ação, a data que você pretende concluir. E você vai colocando aqui o status. Essa ação está não iniciada, em andamento ou realizada, né? Aí, você pode acompanhar aqui pelo próprio mapa ECO, um plano de autodesenvolvimento, tá? Vamos agora para o relatório da organização. O relatório da organização, ele é bem parecido também com o relatório do sistema familiar, né? O que muda são as afirmações, o contexto. Então, aqui, de novo, né? O relatório pode ser impresso, gerado em PDF aqui no botão imprimir. E aqui, você tem o texto falando sobre o mapeamento. Começa com os resultados gráficos, os resultados primeiro mais amplos, né? Das dimensões, as perspectivas. Depois, quebrando nas categorias de cada dimensão. Também tem em forma de tabela. E depois, separando as questões, onde você pode detalhadamente olhar para cada questão, né? E aí, você pode falar, bom, eu vou trabalhar primeiro as pouco desenvolvidas e em desenvolvimento inicial, né? E aí, aqui, você consegue ver todas as questões específicas que saíram nesse âmbito para depois você trabalhar o seu plano. Nesse caso, também você pode criar aqui um plano de desenvolvimento organizacional. Então, à luz desse mapeamento que você faz, sobre a organização em que você atua ou voluntaria, enfim, ou se é um mapeamento do sistema familiar, você pode trabalhar também, traçar, né? Um plano de desenvolvimento organizacional ou de desenvolvimento familiar. Você também vai aqui em plano de transformação, organização, né? Então, da mesma forma que você criou lá o plano de autodesenvolvimento, qual é a ideia aqui? Também tem uma reflexão sobre o propósito da organização. Por que tem essas reflexões sobre propósito? Porque o propósito é o que direciona, o que guia, né? É a luz do espírito da organização, da pessoa que guia todo o resto, né? E aqui você também pode trabalhar. Então, qual é a ideia aqui? Mesmo que você não seja uma pessoa, um consultor interno na organização, você pode, à luz da análise que você fez da organização, você pode trabalhar um plano de transformação e de desenvolvimento organizacional à luz dos papéis que você energiza nessa organização, né? Ou do cargo que você ocupa nessa organização. Então, você pode escolher aqui as dimensões. Ah, vou trabalhar no âmbito dos recursos, na categoria gestão e distribuição de recursos, eu vou pôr uma ação aqui. Da mesma forma, você pode pôr a data de início da ação, a data de término da ação, e vai acompanhando aqui com o status, né? Então, você pode estabelecer ações aqui para todas as dimensões da organização, recursos, processos, relações, identidade, escolhendo as categorias de cada dimensão, né? Então, essa é a ideia. E, obviamente, que se a gente aplica esse mapeamento para várias pessoas dentro da organização, a gente pode ver os relatórios depois segmentados, né? Por área ou por nível hierárquico e tudo mais. E depois a gente pode, além de estimular esses planos de transformação organizacional individuais, a gente pode fazer workshops, oficinas, eventos para trabalhar um plano de desenvolvimento organizacional coletivo também, né? Voltando, então, para os relatórios, aqui o relatório da conexão entre pessoa e organização. Então, novamente, tem o texto mais conceitual. Aí, aqui, no conexão, ele já traz todo o resultado da pessoa, da organização e das pontes, né? Entre pessoa e organização, que é a conexão propriamente dita, né? Aí, depois, também quebrado em todas as categorias, com a tabela e as questões aqui, né? Que podem ser depois trabalhadas, ser muito úteis as questões especificamente para trabalhar os planos de desenvolvimento. E aqui, você também pode criar um plano de transformação da conexão entre pessoa e organização ou da conexão entre pessoa e sistema familiar, né? O fortalecimento da conexão. Aqui, tem uma reflexão sobre a conexão entre propósito individual e propósito coletivo. E aqui, você pode trabalhar também todas as dimensões, as categorias, as ações, colocar as datas de início e fim e ir acompanhando o status das suas ações, tá? E agora, os relatórios de temperamentos. Então, vamos olhar aqui o relatório de temperamentos. Então, ele também sai uma parte conceitual, o gráfico, aí explicando conceitualmente cada temperamento, em resumo, nessa tabela. E depois, especificamente, tem mais profundamente o conceito de cada temperamento. Assim como todos os outros relatórios, você também pode clicar em imprimir e gerar o PDF do relatório. Depois, o relatório de atitudes anímicas. Aqui, a parte conceitual, gráficos. Aí, nessa forma de tabela, toda a parte conceitual também. E depois, explicando cada atitude anímica, suas características e qualidades, tá? E o relatório de forças odiacais. Também. O gráfico. Aqui, os principais pontos positivos e principais contribuições. Forças negativas e desafios de cada força zodiacal. Que a gente também trata, na antroposofia, essas forças zodiacais como pontos de vista. Doze pontos de vista. Então, esses conceitos e conteúdos são muito úteis, por exemplo, para a gente, diante de uma situação ou uma questão que a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente pode criar perguntas à luz de cada um desses doze pontos de vista. Então, que perguntas Ares faria? O que perguntas Touro faria? Que perguntas Gêmeos faria? Para que a gente possa aprofundar a reflexão e a investigação sobre aquela situação, aquela questão, à luz desses doze pontos de vista. Então, para além da gente olhar para as nossas características, qual força está mais ou menos desenvolvida neste momento da nossa vida, a gente pode depois trabalhar isso como pontos de vista também. E o relatório do mapeamento cultural que mostra aqui a cultura atual, o roxo versus a cultura desejada, que é o azul, em forma de distribuição dessas três grandes categorias, propósito evolutivo, integralidade e autogestão, que são os três pilares das organizações TIL, do Reinventando as Organizações, do Frederic Lallou, e depois um pouco de cada uma das características da cultura atual e da cultura desejada. É isso. Espero que esse tutorial seja útil e eu fico à disposição para necessidades, esclarecimentos. E estou por aqui. Está bom? Gratidão. Até mais. Até mais.